Bela Pega, Bela Pega, Bela Pega, Bela Pega, Bela Pega, Deus me dá alguém, por favor. Bela Pega, Deus me dá alguém, por favor. Bela Pega, Deus me dá alguém, por favor. Bela Pega, Deus me dá alguém. Bota, Bela Pega, Deus me dá alguém. O BRD O BRD O BRD O BRD O BRD É o BANAU PANAU